Diniz, como é o seu nome mesmo? É Saram, o H é delicioso, Saram. Saram. É duas vezes, é Saram, Saram. É Saram, Saram? O que é para não ter dúvida. Quem chegou aí? É Saram, qual? Saram, Saram. E Diniz, é o nome de família mesmo? É, da Conceição Diniz. Da Conceição é minha mãe e Diniz era o meu pai. Agora, você tem um leve sotaque, quer dizer, nós temos também sotaque, só o português de Portugal, que não tem sotaque, porque eles é que inventaram a língua. Mas o seu é muito, muito suave. Isso quer dizer que você ficou pouco tempo em Angola e aí saiu já pelo mundo fazendo sucesso? Não, pelo contrário. Eu nasci e cresci em Luanda, a capital de Angola, mas o meu pai de criação, o marido da minha mãe é português, de Tavira, do Algarve. Então, eu acho que também é um bocadinho daí o sotaque. Ah, ela é linda, meu Deus, olha. E o caminho natural foi realmente a moda, foi ser modelo? Quando é que surgiu a primeira oportunidade? Os convites surgiram já, eu tinha 14 anos de idade. A minha mãe era moça e eu viajava muito com ela, tanto para o Rio de Janeiro, para Londres, Paris, e iam sempre surgindo convites. Mas o meu desejo de menina mesmo era ser atriz, era televisão. Mas ainda dá tempo. Ah, ainda dá, ainda dá, vamos ver. Só que, como eu era muito menina ainda, os meus pais tinham um bocadinho de receio, medo, que é natural, de viajar sozinha pelo mundo, com aquela idade, e também com a escola. Para eles eu tinha que concluir a universidade e a escola secundária, e só depois, então, ingressar naquilo que me desse prazer de fazer. Aos 17 anos, eu comecei a assistir desfiles e concorri a um evento de moda, organizado pela minha agência atual, angolana, que é a STEP. Venci o concurso e, desde então, não parei. O compromisso foi, desde que as notas não baixassem na escola, tudo andava bem. Imagina qual é o professor que vai dar uma nota baixa para você. Ah, ouve cá, ouve cá, professor. Arlonda, põe um zero na frente do um, por favor. Não, olha que havia umas professoras complicadas. Professoras? É. É, eu acredito. Principalmente a minha professora de física e química. Era difícil. Era, era muito difícil. Qual era a sua matéria preferida? Eu não tinha, Jô. O senhor odiava tudo. Não, eu era muito boa francês. Talvez pela gramática francesa ser parecida à portuguesa. Hoje em dia, eu não digo uma palavra em francês, que é uma vergonha, porque eu tive que optar entre o francês e o inglês, na décima classe. E os meus pais obrigaram-me a escolher o inglês, porque era a língua universal. Hoje eu falo fluentemente inglês, mas o francês ficou para trás. Mas ainda há tempo, porque exatamente... Vamos ver, vamos ver. O negócio da gramática, também quando eu comecei a... Eu fui estudar fora, e o francês era muito fácil. Para mim, as pessoas ficavam espantadas, como a gramática, para mim, as concordâncias eram fáceis, porque eram iguais em português. Então, você ainda tem tempo. Mas era estritamente proibido, em minha casa, eu ter negativa, seja português ou matemática. Isso não podia acontecer. Não aconteceu? Não, não aconteceu. Nem a matemática? Nem a matemática. Como o meu pai de criação é engenheiro civil, então, sempre esteve ali bem em cima de mim. Mas aí, ser engenheiro civil, a matemática é um problema dele, não da filha dele. Eu concordo. Ele que não podia errar. Eu concordo. E você começou, então, você tinha 16, é isso? 17 anos. 17 anos. Ou seja, o ano passado, você tem a idade de 18 ou 19? Tenho 23. Já passaram 6. 23. Olha, com essa carinha de menina. Vamos ver umas fotos. Eu quero ver uma participação, um VT, no desfile da Victoria's Secret. Egoisticamente, eu vou querer ver mais. Tem mais? Tem mais? Eu vou querer ver. Max. Assim. Eu acho fantástico como a modelo muda o rosto. É de dentro. É uma coisa de ator e de atriz. Eu acho fantástico como a modelo muda. Eu gostei muito de uma olhadinha que você deu para a câmera na virada. Você olhou? E você passa uma coisa simpática. Porque tem algumas modelos belíssimas, mas que no desfile passam com um ar assim de empáfia. Aí a gente fica torcendo. Tropeça, tropeça. Mas a gente é obrigada a fazer isso. Não é você, não faz. Não, depende. Se o João reparar, dois dos desfiles, que eram o da Victoria's Secret e o da Tzenis, são lingerie ou linha de biquínis. Então, aí nós somos, digamos que temos um voucher. Podemos ser mais nós mesmas, mais carismáticas, mais sorridentes, interagir com o público. mas alta costura ou mais high fashion, nós temos que ser mais sérias. Por isso, então, aquela cara de... Pois é, mas isso que eu digo, apesar disso, o teu sério é um sério simpático. Tem uns sérios que são assim, sabe? Obrigada. E por isso é que tem tanta gente que torce para ter tropeções, como a gente pode ver, por exemplo, nessa montagem. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu acho que é o seu plano Asia, Malaysia, Las Vegas, to play L.A. If you pay my way Bom, viu? O segundo tombo já foi porque viu que estava agradando. Mas aí o primeiro tombo, todo mundo olhou, lavou de novo. É meio perigoso. Aliás, é muito perigoso. O tombo? Claro. Então, a gente está de salto alto, do 15 a 20 centímetros. Podemos torcer o pé, partir uma perna e depois como é que fica? É bom ter seguro de saúde, desde já, né? É. Contra tombo. Eu acho, por exemplo, a maior dificuldade não é o tombo, porque você caiu, caiu. É levantar com aquele salto, daquele tamanho. É verdade. e levantar sorrindo e fingindo, ah, não foi nada. Mas o espírito é esse. O espírito é esse. Nada aconteceu, o desfile continua e provavelmente dentro de nós nós vamos rezar para conseguir chegar até ao backstage, vivas ainda. Vivas e sorridentes. Eu acho maravilhoso que todas elas encaram com a maior simpatia. caiu, caiu, pronto. Não sei como é que fica o criador do desfile. Também deve, não deve ficar irritado, né? Atenção que a roupa é o mais importante. Visto que a gente não estraga a roupa, não sai de lá rasgada ou danificada, está tudo bem. Agora nós partimos uma perna dentro do seu pé, é ok. E dizer, não, essa roupa é boa, você viu que ela resiste a chuvas e trovoadas. Exatamente. Já recusaram você, você já deixou de fazer um desfile em função de alguma parte da sua anatomia que não agradece, não agradava ao estilista? Já. O que que foi? Várias. Eu podia até escrever um livro. Começando, às vezes, né? O tom da pele, como o João sabe, o racismo é uma coisa que ainda predomina em muitas partes do mundo. No mundo inteiro, eu diria, com mais ou menos intensidade? Exato. Dependendo dos mercados, Nova Iorque, por exemplo, é um mercado que tem muita vantagem em abertura para os manequins de raça negra. Mas nem por isso não quer dizer que não haja. Há, mas há menos que noutras regiões do mundo. A textura do meu cabelo também já foi um problema, porque não é liso como o teu. Mas o meu já foi todo encaracoladinho quando era comprido. E a silhueta também, a silhueta da mulher africana não é como a da mulher de raça branca. A mulher africana de natureza é, sem querer ofender aqui ninguém, é mais avantajada. Graças a Deus! mas você foi recusada por excesso de bunda em algum desfile? Já! É? Já, já aconteceu. A manequim é um cabide, a modelo é um cabide, ela tem que vender a roupa, então tem que ser uma tábua, digamos. Eu sou, de frente eu sou uma tábua. Não, você não é uma tábua, realmente. Quiseram todas as tábuas no mundo que fossem assim. Olha, eu já entrevistei aqui algumas manequins e algumas internacionais que não eram tábuas. Uma que foi, um dos maiores sucessos no mundo da moda foi a Claudia Schiffer. Ela tinha corpo, dava para você segurar nela. É, mas são os absurdos. Tem umas que quando levantavam, quando vinham, tudo bem, quando levantavam daqui, voltavam para o lugar, eu olhava, dizia, vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar. Graças a Deus, não cobraram. Mas também são gerações diferentes. Se olharmos para trás, a Naomi Campbell é um mulherão. É uma mulher de perna, de anca, músculo. De bunda, de tudo. Exato. E, no entanto, hoje em dia, os criadores optam pela manequim mais magra. Quanto mais magra, para eles, melhor. Eu posso falar uma coisa que eu espero que eles não fiquem zangados comigo? É o seguinte, é porque é mais fácil. É mais fácil você jogar um pano em cima, em cima de uma tábua. Como cair, está bom. Sabe? Agora, você pegar o volume da mulher, o volume que é o que faz o contraste, os contrastes entre a mulher e o homem, e você transformar isso num grande estilo como a Chanel fazia. Não é de hoje, a Chanel, respeitando as planícies, as curvas, as montanhas, os vales da mulher, é mais difícil. Agora, se pega uma tábua, se jogou o pano, ficou maravilhoso. não que todo estilista seja gay, claro que não. Só um percentual muito pequeno é que fala desse jeito que eu falei. O resto falaria marvellous. Eu quero dizer, Shara, Saram, Saram, Diniz, você além de tudo é uma simpatia, além de ser uma mulher belíssima. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Eu sou um fofo. Um beijo grande. Gostinho profissional. Eu sou um fofo. Eu adoro a minha. Obrigado, sucesso. Quarto. Obrigado. É macia a pele. Olha, valeu a pena ter tirado a barba só para receber esse mês.